Oh, resplandeceu, no palco maior dessa cidade, e no esplendor desse cenário, grande rio trouxe para desfilar, águas claras para um rei negro, motivo do nosso cantar. Mucamas, limpei o chão para o cortejo passar, é que a despeçam licença, vamos cultuar. É a grande sagração, a força maior do samba em procissão, e as águas de Oxalá, purificando nosso caminhar, nesse culto de amor ao orixá maior, a minha gente vai num canto só, nesse culto de amor ao orixá maior, a minha gente vai num canto só, Oxalá, Oxalá, a sua paz aos quatro cantos vou louvar, irei ao templo em prece expedir, que venha nos iluminar, criando em nossa mente o novo rei, da natureza, oferendo as ofertar, suplicando o milagre da igualdade, quebrando as correntes de verdade, nesse soluçar da humanidade, é a consciência do existir, sonhando igualdade na sapucaí, é a consciência do existir, sonhando igualdade na sapucaí.